E aí amigão, bem-vindo ao Vagames e hoje vamos trazer um deck diferente, vamos trazer um deck agressivo de sacerdote Eu achei legal, eu estava visitando a Tempestore como eu costumo fazer novamente e aí eu vi esse deck buff priest e falei Uau, eu preciso dar uma olhada e ver como isso funciona e aí essa vai ser a minha impressão dele, vamos ver aí se vocês curtem Bom, Círculo de Cura usava-se muito, agora nem tanto, isso daqui é bem legal Agora, como que esse deck vai funcionar? Ele vai bufar algumas criaturas, coloca algumas cópias, eu acho que é um bom começo O Clérigo da Vila Norte é sempre muito bom, quando você já tem alguma criaturinha em campo Ele como primeira criatura, ele é removido de cara, nossa Vamos ver logo contra um Taut Warrior, está meio sumido o Taut Warrior Então, de prima eu vou ficar quietinho Não vou fazer nada Vamos ver o que ele vai fazer Descubra um Lacaio para provocar Então, teremos uma batalha recheada de provocações Bacana Eu acho que eu vou segurar a onda por mais um turno, não tem grande coisa aqui E vou descer o porta-casso, vai ser interessante Eu acho que ele não vai me matar logo de começo Acredito eu, espero sim Se ele matar, já pôr um Taut Warrior, o OTK, aí sim, é novidade Eu também não conheço Bom, agora nós temos uma criatura do E6, se tiver executada, ele já vai usar, é uma boa oportunidade Ele tem? Tem Putz, está contando que ele não tivesse Bom, agora Eu acho que eu vou fazer um combinho aqui Vou colocar uma cópia do meu próprio sacerdote, vai ser um pouco diferente Ele provavelmente vai bater aqui, vai acabar e eu vou ficar com alguma criaturinha para ir jogando Ele fez o que eu imaginava Agora, no final do seu turno eu ganho 3 de ataque Mas, eu não estou assim com muita, muita, muita coisa, né Acho que é uma boa Bater Ele vai bater ali? Acho que eu vou tirar a criatura dele Bom, interessante Olha, pena que eu não estou mais com a É, pena que eu não estou mais Então, eu vou colocar nessa criatura aqui Vou colocar um pouquinho mais de vida Ficar com Pelo menos com uma criatura Ah, ele deixou ela mais fortinha um pouquinho Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai ter que remover, né Ele apostou nessa? Tá bom Sem problemas Interessante Eu acho mega interessante Bom, eu posso colocar Não, eu preciso matar ele Esse vai me dar um pouquinho de trabalho Matar uma criatura É sempre bom Vou fazer uma cópia 1-1 Mas por que isso? Porque eu quero agilizar o deck, né E eu vou curar a quem? É, eu vou curar ele Então ele vai ficar com um pouquinho mais de vida Curei um pouquinho Ótimo Aqui foi interessante E Ele deu já uma agilizada do meu deck Uma girada, né? Hum, isso aqui é uma arma Tomar cuidado Perto da sacerdalma Com a sacerdalma Já vai ficar interessante Ele vai colocar lá Acho que agora Vou ficar um pouquinho mais agressivo, né Vou Bom, quem que eu quero curar? Eu quero curar um De preferência, né A nossa Cléria da Vila Norte Porque ela que vai agilizar no meu deck Olha Você deveria ter curado antes Porque eu teria a posição da loucura Alguma criaturinha minha vai ficar mais forte Eu vou pôr uma 5-4 A missão com ele, como é que tá? 5-7 Tá quase fechando essa missão Então a gente já tem que se preocupar Em causar algum dano nele logo Hum, interessante Bom, agora ele conseguiu Bom, vamos lá O que que eu Primeira coisa que eu vou fazer é Posso curar todo mundo É uma boa, né Hum, como 5-7 É, eu não quero matar, né Eu preciso matar a criatura dele Bom, primeira coisa Vamos matar esse Vamos colocar esse cara pra funcionar Muito bom Matar ele Óbvio Agora Poção da loucura Muito bom pra nós Eu acho que curar nossos lacaios Vai ser interessante E deixar alguém mais forte E deixar alguém mais forte Nossa A clériga tá mega forte Pronto Agora temos criaturinhas mais fortes Olha, esse buff até que fica forte, né Se eu tivesse colocado uma cópia desse O escamarote cobalto, né Eu tenho que dar um certo dano É minha primeira impressão do deck, né Agora o poder de Ragnaros vai fazer um Miséria, né Poxa, matou ele, cara Que triste, cara Silenciou Isso é muito triste Tá bom Tem erro não Não tem erro Agora o que nós vamos fazer Os meus poderes de cura Interessante Eu acho que é uma boa Deixa aqui Matar a criaturinha dele Ir na face Descobrir uma cópia Ele vai colocar bichão? Não Eu posso colocar o que? A arma dele custa 4 Eu não quero que ele Bom, ele vai ter que pensar O que ele vai fazer aí Mas tá difícil de vencer Por causa desse poder heróico Deixou ele chegar com o poder heróico Aí acabou a brincadeira Tá, beleza Não tem problema não O que ele vai colocar Vai colocar um provocarzinho Ah, ele não colocou? Então ótimo Então vamos destruir o O lacaiozinho dele, né Bom, agora Eu posso Causar 10 Eu posso causar 15 Vamos lá Eu posso Bom, por 0 Eu acho uma boa Deixa o sacerdão mais forte Ah, eu tenho algo aí Agora sim Então eu posso causar 10 nele 10 10 15 Eu acho que eu vou causar 10 nele Eu não sei nem se eu vou sobreviver na próxima Podia causar 10 nele 9 Bom, podia causar mais sim Resolver, né? Mas não, não vou fazer isso não Bom, beleza Sacerdão, ficou difícil de matar Vai matar com o poder heróico Então a troca mais inteligente Sim, ele mata ali Vai ganhar escudo Ah, sacerdão, mas legal Não sei se ele vai colocar bichão Não Não Bom Matar o provocaiozinho dele Para encher no saco E GG 5 de vida de um Lacaio de ser Ah, não Não é GG Não é GG Eu posso bater nele Né? Já tá quase E do seu herói Se fosse do herói dele Já era fácil Assim Deu um Lacaio Eu tava pensando errado No jogo Mas tudo bem Vamos lá Vamos dar fim de turno E bora Bora que vencer um Tau to War E merece um certo respeito, né? Comprou Comprou card Eu fico um pouquinho mais forte Vamos ver Não matou Já era, cara Perdeu Perdeu ou não? Não fala assim Ó Que o cara tem uma Uma criaturinha forte Aí você perde o jogo Na medida certa Destruiu todos os Lacaios Então vamos lá O que eu vou precisar Eu vou precisar Bap Ixi Não, eu acho que dá 5 5 de vida Certo? Criatura dele vai ficar com 1 Tomei o dano abençoado Criatura dele foi Eu vou dar 5 Agora O que eu vou fazer? Vamos diminuir O custo Das minhas Mágicas Vamos ver o que tem Eu quero Deixa eu ver O que tem Tem círculo de cura Será? Eu quero matar Os dele É Eu podia matar Todo mundo, né? Não acho que é uma boa Eu acho que é só ficar quietinho Agora ele vai ter que colocar Alguma coisa interessante Para segurar Está difícil Está difícil de sobreviver Pronto Beleza Está legal Eu acho que agora acabou Ah, o Lich Rei Muito bem, cara Bem jogado Por que bem jogado? Eu vou destruir todo mundo Que tem Que tem Um ataque bem alto, né? Quem será? Quem será que vai morrer? Quem será que vai morrer? Olha Morreu o Lich Rei, cara Beleza Fez Bom, beleza É um deck diferente Funciona Eu espero que vocês tenham gostado Dá para jogar, Tom Então o vídeo vai ficar por aqui Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado E aí Eu espero que vocês tenham gostado E aí